Sobrevoando o território que quero comprar Aquela house monstra na praia do Guarujá O cash é em dinheiro vivo, malote por malote Tem que ficar ligeiro pra ninguém dar o bote Hoje eu tô chique, hoje o pai tá forte Eu estou de BMW, que é meu carro forte Feste igual uma nova, eu sei que incomoda Mas nós tá na moda, é isso que é foda Baladeiro mesmo, do início ao fim É o que tem pra mim, acende o Nike e Lee Traz o gin, traz o gin Baladeiro mesmo, do início ao fim Traz o gin, traz o gin Baladeiro mesmo, do início ao fim Baladeiro mesmo, do início ao fim Baladeiro mesmo, do início ao fim Sobrevoando o território que quero comprar Aquela house monstra na praia do Guarujá O cash é em dinheiro vivo, malote por malote Tem que ficar ligeiro pra ninguém dar o bote Hoje eu tô chique, hoje o pai tá forte Eu estou de BMW, que é meu carro forte Feste igual uma nova, eu sei que incomoda Mas nós tá na moda, é isso que é foda Baladeiro mesmo, do início ao fim É o que tem pra mim, acende o Nike e Lee Traz o gin, traz o gin Baladeiro mesmo, do início ao fim Traz o gin, traz o gin Baladeiro mesmo, do início ao fim Baladeiro mesmo, do início ao fim Baladeiro mesmo, do início ao fim É o WG Explode Funk, tá bom?